Em 1932, os campos de concentração foram criados pelo governo do Estado com o apoio da República Em cidades do interior, quando Fortaleza já estava lotada de pedintes pelas ruas Seis campos foram criados nos municípios do Ipu, Kixeramobim, Senador Pompeu, Cariús, Crato e Fortaleza Retratava assim a situação daquela gente O campo de concentração do Patu, cerca de 20 mil famintos aglomerados Uma verdadeira cidade da miséria O sarampo matou a maioria das crianças A fome e as mais variadas epidemias mataram milhares de adultos Calcula-se entre mil e dez mil o número de mortos no campo de concentração de Senador Pompeu Xenofobia é a palavra que vem do grego Xenos significa estranhos e phobos significa medo É o medo, aversão ou a profunda antipatia em relação aos estrangeiros É a desconfiança em relação a pessoas que vêm de fora de qualquer que seja a origem Seja o país, seja o estado, seja o município É o choque com uma cultura, hábito, etnia ou religião diferente A xenofobia compartilha diversas características com o racismo Podendo manifestar de várias formas Envolvendo as relações e percepções do endogrupo em relação ao exogrupo Incluindo o medo de perda de identidade A suspeição acerca de suas atividades A agressão e o desejo de eliminar a sua presença Para assegurar uma suposta pureza Mas não pense você que esse preconceito é como antigamente Hoje em dia ele está muito generalizado Isso acontece em qualquer lugar Os nativos de regiões como o Nordeste Têm praticado exageradamente a xenofobia Até mesmo entre eles mesmos Mas isso não é uma coisa recente Um exemplo disso foram os campos de concentração Formados pela sociedade rica de Fortaleza Para aprisionar os retirantes da seca Como foi muito bem retratado pela escritora cearense Raquel de Queiroz Quando falamos em campo de concentração É preciso uma explicação bem plausível Porque isso a gente acha que só aconteceu na Alemanha Mas quando falamos sobre esse assunto Nós vamos lá nos remeter automaticamente aos campos nazistas Muitos jamais desconfiariam É bem verdade que aqui no Ceará existiu Campos igualmente insalubres Campos de concentração no Ceará Que existiram durante as estiagens de 1915 e 1934 Demonstraram toda a efervescência da xenofobia Entre os próprios cearenses Tanto para os nazistas Na Segunda Guerra Mundial Como entre cearenses Há um século A estratégia dos campos de concentração Serviu como uma desculpa etnocêntrica No caso cearense Os flagelados da seca do 15 Muito bem retratado pela escritora cearense Raquel de Queiroz Aterrorizaram Fortaleza Naquele momento Que estava a capital se estruturando arquitetonicamente Com base nas elitistas ideias francesas Que foram difundidas pela Belle Epoque Na época Uma vez que a ideia de isolar os párias Logrou o êxito Quando da estiagem seguinte O mesmo se deu Desta vez estendido a outros municípios do estado Municípios como Ipu, por exemplo Que tiveram campos de concentração Esta realidade Estava ligada ao fenômeno das secas sazonais Que castigaram Na época o Ceará Foi retratada por Raquel de Queiroz No seu primeiro inovador e premiado romance O 15 De 1930 100 anos depois dessa estiagem emblemática O panorama político que trata do tema Ainda não foi alterado Como deveria E o retrato do Nordeste Estampado na obra literária O 15 Segue muito mais atual Do que se imagina em muitos aspectos Muito obrigado Pela atenção Não deixem de compartilhar esse vídeo E se você não é inscrito no nosso canal Inscreva-se Para conferir outros vídeos Que virão logo a seguir Um grande abraço E Deus abençoe a todos